No Aderiva Podcast nº 105, com Petri, ao entrevistar Monark, chegaram em um assunto muito interessante que tem muito a ver com o que nós ensinamos aqui na escola e principalmente o que eu falo aqui nesse canal. E por isso, por ter achado interessante e por eles terem tocado no assunto que a gente tanto fala, eu acabei convidando o Mestre Bob e o Mestre Leandro para a gente juntos reagir ao vídeo deles em questão. Foi o que fizemos, reagimos, mas eu ainda gostaria de pontuar algo ainda em relação a esse assunto, que é sobre o Petri acreditar que a agonia, o desespero, como ele diz, nós falamos aqui que é a agonia, é que de fato existe na perspectiva dele e o resto está se afastando dela. A gente também chegou a essa conclusão há muito tempo, de que na verdade está escrito isso no livro do Bob já há anos e anos. Que é o Lúcifer onde a verdade é a lei, que a consciência de fato foge da angústia, da agonia em busca do alívio. Mas, por outro lado, quem está certo seria o monarque, porque ele diz que na verdade só o bem existe, que o mal é uma perspectiva que o bem tem para que ele saiba por onde caminhar e não caia nesse erro. Então ele vira uma referência. Então depende de onde se olha, em questão de referência ao momento que você está agora, você tem determinada interpretação. No caso, talvez o Petri tenha pensado ou tenha percebido que essa agonia é que puxa ele para baixo, talvez seja porque ele está no melhor momento da vida dele. De repente ele está muito feliz, ele não sabe como isso pode ter acontecido, talvez ele não se sinta merecedor. E ele queira justificar que isso foi gatilho da própria consciência dele, da mente dele, do cérebro dele, que fez com que ele tomasse decisões que se afastasse ou que o afastasse da dor. Ele não daria o mérito para o acerto que só pode, a partir dali desse ponto, observar o que é dor. Afinal de contas, se dor fosse tudo o que existisse, e na verdade o alívio fosse uma ilusão criada pela mente, então tudo o que nós veríamos para todo lado era o caos, a esquizofrenia. Nós vemos sempre os ciclos se repetindo, nós vemos sempre a geometria nas plantas, nos astros, fazendo seus caminhos. Nós sabemos que o átomo está bem equilibrado. A gente nunca ouviu falar de uma ficção ou fusão nuclear na Terra espontânea. Se houve ou houver, é sempre por manipulação humana. Então nós sabemos que há um equilíbrio, há uma justiça. Ela acontece apesar de nós não conseguimos olhar, quando olhamos com olhos binários. E é até interessante porque ele colocou a questão lá também de se observar de fora, da plateia, quando ele está no palco, lá no teatro, fazendo alguma apresentação. E esse exercício nós chamamos de visão remota ou de projetar a consciência. Nós ensinamos isso e sabemos que, de fato, isso pode ajudar as pessoas a entender esse princípio da consciência. Talvez seja um dos passos mais difíceis, que é entender esse princípio, mas, por consequência, ele é o que responde tudo depois disso. O que eu gostaria que Petri, talvez, de repente, refletisse, é que se, será que não é o contrário? Será que, na verdade, o que existe é o alívio? Porque, pensa bem no seguinte, né? A partir do momento que a agonia é tudo que existe, ela precisa se separar de si mesma para poder se ver de fora. Senão, nada poderia sentir essa agonia, se a agonia era a única coisa que existisse. Então, por que a gente vê, olha para o lado e vê vida em todos os lugares, a gente vê as plantas, a gente vê os minerais, as células, a gente vê a vida querendo viver o tempo todo. Se você parar para pensar, a agonia se viu de fora. E, para se ver, ela precisaria se comparar com tudo que estivesse ao redor dela para que ela se destacasse como algo existente. Então, é preciso a ausência de qualquer algo, para qualquer algo também existir. Porque, em volta desse algo, é a ausência dele, em volta dele mesmo, que faz com que ele se destaque e a gente perceba como existente. Pare para pensar, qualquer objeto, ele só é aquilo porque ele está definido, limitado no espaço-tempo. Então, por consequência, para que a gente posicionasse a agonia e pudesse dizer, ó, existe agonia, significa que nós já somos algo fora dela. Então, significa que qualquer coisa só pode perceber a agonia se não estiver nela. E aí você tem referência, poxa, existe ainda agonia. É algo que, se você começa a sentir, você já lembra logo, né? Os astros sempre repetem seus caminhos e nunca erram, o átomo está certo e nunca erra. Então, significa que eu estou passando por esse momento, né, que é vivo, que é o momento da agonia, do caos, porém, não é ele que abocanha toda a realidade. Pelo contrário, só pode ser percebido quando está fora dele. Se eu ainda estou fora dele, percebendo, significa que eu não sou ele e significa que, de alguma forma, está tudo bem. E, no fim das contas, a vida venceu, no fim das contas, é a vida que fica, é a simetria que fica, é a geometria para todo lado, né, que a gente vê, é que fica. Então, nesse caso, o Petri estaria errado e a ilusão seria justamente essa morte, essa agonia. E tudo que existe, na verdade, é a vida, pois só a vida pode ver a morte, pois só o alívio pode ver a angústia, a agonia. E a menos que se experimente uma agonia maior do que a que já se sente, é que o ser, a pessoa, é capaz de compreender, então, quais são os extremos, os limites, para que ela possa não evitar um ou outro, mas que ela possa saber que quando esse momento vivo passar por ela, ou ela passar por esse momento, depende de onde se olha também, que ele vai ser só um momento, ele vai passar. E a gratidão a Deus, a existência, a tudo, por ter a vida vencido, né, de repente, traga a humildade necessária para a pessoa que precisa ou quer entender essas palavras. Bom, era para ficar curto, realmente, está aí a reflexão. Quem é que de verdade existe, né, e qual é a ilusão? Então, é a dor ou o alívio quem é real, ou é a dor ou o alívio quem é ilusão? Bom, para acrescentar, o Mestre Bob posicionou uma apostila que está lá no site Unibrasil, já são mais de 15 apostilas, tem acho que 17 ou 18 apostilas, e lá você vai encontrar, além de muitas outras coisas, né, interessantes ali, muitos outros conteúdos profundos, né, essa questão que eu acabei de falar aqui também, que é, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é sobre a dor e o alívio, qual de verdade que abocanha o outro. Para dar um exemplo, Cristo, quando venceu a morte, ele venceu justamente por se entregar para ela na certeza de que ela era ilusória, de que ele voltaria. E, para aqueles que creem, para aqueles que confiam, o Verbo está entre nós, e está arrebatando, e, de fato, cumpriu a promessa, e nos trouxe essa perspectiva, nos mostrou que, de fato, a morte é uma ilusão da consciência, que nós precisamos manter vivo em algum momento no espaço-tempo, para que nós possamos lembrar dela, né, e agradecer pela vida, e dar valor à vida a partir daí. Porque tudo que nós precisamos, que é o ar, a água e os alimentos, já estão aí, basta nós apenas vivermos. E olha quanto tempo a gente passa para lembrar da morte, significa que a vida venceu, significa que Cristo estava certo. E se encostar nesse momento da agonia, que, graças a Deus, eu tive a experiência com a Ayahuasca, de achar, pronto, daqui não tem mais passagem. Esse é o fim. Sabendo que você passou e venceu, e estava lá ele, para te segurar, a perspectiva última que sobra no espaço-tempo, que sabe, que você sabe naquele momento, você tem certeza naquele momento, que ele sabe mais do que você, ele sabe exatamente o que você estava sentindo, em todos os momentos mais agonizantes da sua vida. E você lembra que ele venceu, e ele provou para você que era real, naquele momento. Bom, acho que é isso, galera. Peço a todos que se inscrevam, deixem o like, comentem, e compartilhem também. E aí 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 E aí